Subiu de seis para sete o número de vítimas fatais por causa dos temporais em Minas Gerais. As mortes foram registradas em Inhapim, no Vale do Rio Doce, e em Presidente Bernardes, na zona da Mata Mineira. No caso de Inhapim, é um homem de 25 anos que morreu depois de ser atingido por um raio. Gleison Dutra e um colega prestavam serviços para uma empresa fornecedora de internet e estavam próximos a uma torre. Após o início da chuva na região, os dois tentaram se esconder em um abrigo, mas foram atingidos. Gleison, que era morador de Doncavate, cidade vizinha, morreu no local. Leonardo Nunes, a outra vítima, morador de Inhapim mesmo, foi socorrido com vida e levado para um hospital de Caratinga. Segundo a Defesa Civil do Estado, o Gleison foi a sexta vítima fatal em Minas Gerais por causa das chuvas. Gleison, que era o Gleison foi a sexta vítima, mas foi o Gleison foi a sexta vítima. E aí